Antigamente eu não sabia que Jesus Cristo me amava assim Levava vida de qualquer jeito, eu tive trato de rever o fim O inimigo me preparou, uma zilada e eu caí Mas Jesus Cristo me amou, depois comigo deu a mão e de graça Não quero mais saber quem eu era, não quero você, agora que eu sou O inimigo me preparou, o inimigo me preparou, uma zilada e eu caí Não quero mais saber quem eu era, não quero saber agora quem eu sou Que meus pecados foram perdoados, que o meu passar, Deus nos acabou Antigamente eu não pensava na vida eterna e na salvação Eu só queria viver a luz, eu queria amar o meu chão Mas o Senhor que minha vida, da escravidão me retirou Não quero mais saber quem eu era, não quero mais saber quem eu sou Não quero mais saber quem eu era, não quero mais saber quem eu sou Que meus pecados foram perdoados, que o meu passar, Deus nos acabou Não quero mais saber quem eu sou Não quero mais saber quem eu era, não quero saber agora quem eu sou Não quero mais saber quem eu sou Que meus pecados foram perdoados, que o meu passar, Deus nos acabou Antigamente eu não sabia O meu dinheiro antes de estar Gastava tudo com os meus vistos Me visitava a vida Era pra mim um sofrimento Minha família também sofreia Mas o Senhor mudou minha vida E isso tem a harmonia Quero mais saber Quero mais saber Agora quem eu sou Os pecados foram perdoados E o meu coração Jesus salvou Quero mais saber Quero mais saber Quero mais saber Agora quem eu sou E os pecados foram perdoados E o meu coração Jesus salvou Amém.